Salve Peixeiros, com muita honra, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Daíso, o segundo vlog do ano para acompanhar as sereias da Vila nesta temporada de 2024, pela quinta rodada do Brasileiral Feminino, Santos e Corinthians, que por si só já constitui-se um atrativo suficiente para ver este jogo. Entretanto, também vai chamar a atenção por um destaque polêmico, que vai marcar o retorno do Cleiton Lima ao comando das sereias, depois de ter sido afastado em setembro do ano passado, às vésperas de uma semifinal contra o mesmo adversário, em meio às denúncias de importunação sexual por parte das atletas que fizeram cartas anônimas na época, denunciando por esta conduta. O clube chegou a fazer uma sindicança interna e constatou que não havia prova suficiente para dar um seguimento à oporrência. É uma decisão que acaba sendo polêmica e muito criticada, tanto por parte de agora ex-atletas do Santos, como também por outras jogadoras de outros clubes da modalidade. Além de tudo isso, o Cleiton Lima, independente disso, vai enfrentar uma realidade bem diferente agora, com o Santos tendo se recuperar de uma 12ª colocação, flertando até com um rebaixamento de quatro partidas, uma vitória, um empate e duas derrotas, enfrentando o grande bicho papão que vem sendo nos últimos tempos, desde que a sereia estiver na sua decadência a partir de 2018. Então, vamos que vamos e se acostumar um pouco com esta temporada de jogo, acompanhar o Santos numa sexta-feira, que vai ser difícil de doer, mas é assim, é o Santos, mano. Muita fila na entrada, muita gente não sabe que agora o ingresso é cobrado. Vou dar um aviso de utilidade pública aqui para quem ainda não está acostumado a comprar ingresso porque é recorde, como está acontecendo nos jogos da sereia. Muita gente está entrando no estádio porque não sabe disso, nem sabe, por exemplo, que o ingresso ainda está sendo cobrado. Então, por isso, o pessoal está dando uma volta aqui para o portão 780 para adquirir pelo menos um ingresso para comprar. Outro caso é também, diz respeito ao esquema de entrada. Pelo QR Code, muita gente ainda não sabe que agora é por esse esquema do QR Code. Inclusive, eu mesmo tive um problema agora com a minha pôr. Aliás, agradeço até os fiscais aqui do acesso. Para você comprar o ingresso do QR Code, pelo modo convencional, não dá mais. A gente tem que acessar o aplicativo do Play Store para você aparecer o QR Code, por exemplo. Dois minutos, o seu feliz, eu já abro o placar. Obrigada, bem rápida. São muito boas os os sites aqui. Três minutos já vão se não correr atrás. Um empate muito providencial agora. Bola resvalada entre as zagueiras adversárias. Mas a Ketlin fez a ex-vezvaler a nossa maior artilheira, um a um. Um momento que elas estavam tomando uma pressão absurda. Mas o que importa é isso. Um empate, 16 minutos no primeiro tempo. Isso, cara. Partiu para a virada. O jogo fica bem claro que o propósito do time do Santos é buscar sempre o contra-ataque. Porque para poupar o jogo não tem time para comparação com o Corinthians para isso. É roubar a bola para a corrida da Ketlin, para a Taizinha, para buscar um lance aí para virar o jogo. É posse de bola quase sendo toda, 100% do adversário. Algumas vezes o Santos consegue roubar a bola e tem que criar algum tipo de lance. Fora o gol, o empate. Vai ser a tônica do jogo, acho que, toda essa partida. Vai ser a tônica do jogo, acho que, toda essa partida. Perderam uma chance do contra-ataque no Fizinho. Agora o perigo é que, com a Taizinha fora, vamos ficar com uma menos um tempo aí. Até que elas conseguiram marcar o gol. Do jeito que estava, era quase inevitável. Agora tem que correr atrás de novo. E agora elas tomando o terceiro gol. Com a cara consumada, com os acréscimos, fácil, fácil, muito inferior até com o aspecto físico. Só um milagre agora. Ninguém da delegação do adversário cumprimentou o Cleiton. Um detalhezinho. Olha só um milagre. Só um milagre agora. Porra. PORRA GENZIECH UCO! PORRA GENZIECH UCAS. O fim de jogo, 3 a 1, uma derrota. O clima ficou até um pouco pesado para o lado do Cleiton. Tem parte da torcida que não aprovou nem um pouco o regresso dele, já pedindo a saída. É muito complicado, a percussão é muito negativa, até pela própria parte da torcida. Independente disso, pelo menos do jogo, o Corinthians era muito superior, era uma questão de tempo, de retomar a vantagem, até que demorou até demais. Principalmente quando a Taizinha saiu, os dois reforços que entraram. Aliás, esse elenco reformulado do Santos, de jogadoras, parte dessa reformulação, que foi em função dessa polêmica toda que se construiu no ano passado. Não vingaram e dificilmente vingarão. Está muito preocupado que isso pode se tornar até uma espécie de versão feminina do que aconteceu no masculino no ano passado. Então a gente vai lutar mais para não cair do que propriamente ter aspirações para ambições maiores. E com o agravante de que outras equipes, com esse episódio, vão adotar aí, fazer o Santos virar algo de uma cultura de cancelamento. É o risco que se corre. Várias matérias em função desse retorno do Cleiton. Independente disso, se eu tecer alguma opinião aqui, é difícil de fazer algum julgamento. Foi tanto pela parte do clube, pela investigação interna, tanto também pela maneira como as atletas fizeram um abaixo-assinado, acusando desse delito. Então o clube entendeu que não havia evidências para isso. Então é difícil de fazer algum julgamento. que eu posso falar alguma coisa a respeito. Eu torço muito que essa decisão que a diretoria adotou pelo retorno do Cleiton não tenha sido pautada por questões de gosto pessoal de política. Porque, infelizmente, a gente sabe que quem acompanha mais de perto o clube tem a grande maioria na nossa gestão e há algum tempo atrás que tem preferências políticas particulares, que deveriam estar do portão do estádio para fora. Esse ano tivemos, por exemplo, um episódio no intervalo do jogo com o Novo Horizontino, referente à operação policial que está tendo aqui na Baixada Santista, pautada em relação a isso também. Eu quero torcer que esse caso, o governo do retorno do Cleiton, não tenha sido influenciado por isso. Porque pode meter o clube pelos pés e pelas mãos e estar, sem sombra de dúvida, fazendo o clube ficar vilanizado nessa questão. Está realmente um caso muito complicado de se resolver, mas se nunca de bico, o que o Santos agora está se envolvendo agora no futebol feminino e esperar agora. Espera-se que a equipe tenha forças para recuperar, que vai ser difícil, uma temporada difícil. Por enquanto é isso. Se você gostou, deixe sugestões de críticas e deixe seus comentários. Se você não é membro, também dê o seu apoio, seja inscrito e ative as notificações. Santos sempre de Santos, valeu! Até a próxima! Muito obrigado, meu senhor, professor, incentivar o futebol feminino! Obrigado, professor, 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 Obrigado.